Bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as novidades. Vamos ao vídeo de hoje. Resumo de Orgulho e Paixão, capítulo 26. Quarta-feira, 18 de abril. O cocheiro e a dona do bordel tentam leiloar Elisabetta e Jane. Brandão questiona a presença de Xavier e Virgílio na oficina. Lutino consegue esconder a capa vermelha que cobre a motocicleta de Brandão. O legário ajuda Elisabetta e Jane a fugirem do bordel. A gata encontra Mariana escondida na oficina. Xavier acusa Lutino de ser o motoqueiro vermelho e Brandão o defende. Darcy e Camilo procuram Elisabetta e Jane. Januário leva as irmãs Benedito para o cortiço onde mora. Susana castiga Petúlia. Ivete e o cocheiro leiloram as roupas de o legário. Lídia se insinua para o irapuru. O legário conta para Susana que Elisabetta estava com Jane no bordel. Ludmilla encontra o diário de Jorge e avisa a Emma. Elisabetta e Jane encontram Tenória e Stilink no cortiço. Ernesto salva o barão e começa a trabalhar para ele. Ofélia afirma que Cecília irá morar na mansão quando se casar. Susana e o legário conversam sobre o plano para afastar as irmãs Benedito de Darcy e Camilo. Elisabetta e Jane chegam à casa de Jorge com Tenória e Stilink. Mariana procura Brandão. Darcy discute com Elisabetta. Por hoje é só. Deixe seu gostei e seu comentário. Obrigada e até o próximo vídeo.